Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pro Boruto continuar, viu? Então, mano, deixa o seu like aí embaixo, beleza? E uma coisa, galera, um recado super importante que eu tenho que dar pra vocês aqui. Bom, seguinte, sabe o Phantom, o Phantom que grava comigo, com o Wii e tudo mais? Então, galerinha, infelizmente ele vai ter que parar com o canal dele atual, velho, por causa de strike e problemas com o YouTube, tá ligado, galera? Então, mano, é muito complicado, tipo assim, ele tá sendo muito prejudicado mesmo pelo YouTube. Então, ele criou um canal novo, que vai ser o primeiro link da descrição, você entra lá e se inscreve. Aí você fala, ah, Wolf, por que que eu devo me inscrever, galera? Bom, ele é muito bom no que ele faz, mano, ele é muito bom mesmo, ele é muito engraçado nos vídeos dele. Mano, é muito, eu recomendo demais os vídeos dele. E outra coisa, galera, bom, ele saiu lá de São Paulo pra vir morar aqui em Londrina, que é a minha cidade de Aduí, né? Ele grava com a gente e tudo mais, e bom, ele mora com o Wii, mano, eles acabaram de fechar uma casa, galera. Tipo assim, que eu vou morar também, eu vou, vai morar eu, o Phantom, o Wii, tá ligado? E é uma casa, mano, meio que cara, e ele iria dividir com a gente, tá ligado? Então, mano, ele não vai ter renda nenhuma. A galera vai falar, ah, mas é mercenário. Galera, vocês tem noção que ele dividiu um computador de 6 mil reais pra trazer maior qualidade, mais vídeos pra vocês, em 10 vezes, em 10 vezes. Tipo, 600 reais por mês, e agora ele não vai ter renda nenhuma, velho. Vocês tem noção disso? Então, velho, é tipo assim, não é por causa de dinheiro, mas mano, tipo assim, o ser humano precisa sobreviver, sabe? Tipo, tem que pagar suas contas, eu pago as minhas contas, o Wii paga as contas dele, tá ligado? E ele também tem, galera, então, mano, ele tava sendo muito prejudicado mesmo pelo YouTube. Então, velho, por favor, entrem no primeiro link que vai ser o canal dele novo, mano, que ele vai começar do zero. Ele tinha um canal de 400 mil inscritos, e agora ele vai começar do zero. Vocês tem noção como é difícil isso pra um YouTuber, velho? Então, mano, por favor, mano, mandem um vídeo, esse vídeo pra todo mundo, mandem a notícia pra todo mundo pra que, mano, ele possa começar um canal do zero bem, sabe? Ele vai trazer um conteúdo muito de qualidade pra vocês. E, mano, então, é isso, tá bom? Bom, se vocês quiserem saber mais sobre essa história, eu vou deixar também o canal do Wii aí na descrição, mano. Ele vai fazer um vídeo só pra isso, explicando o que realmente aconteceu, tá ligado? Então, mano, entrem no canal do Wii, vejam o vídeo e se inscrevam no canal novo do Fenton, porque ele precisa mais do que nunca da ajuda de cada um de vocês que gostam dele, tá bom, galera? Então, é isso aí. Fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau. Fiquem com o vídeo. Ai, meu Deus do céu, tá, você já tá mais tranquilo agora, né? Ai, por que que você tava chorando nessa hora da madrugada? Eu não sabia o que fazer. Ai, meu Deus. O que que você tá dando risada? Tô vendo o seu cabelo, tio Sasuke. Por que você tá dando risada? Não, não, eu venho todo com transformação. Aí, agora sim. Por que que você tá dando risada? Você é cuidando do seu filho. Por que você tá na minha casa nessa hora da noite? Eu só tava dormindo tranquilo e o Saruto começou a chorar, tio Sasuke. Eu não sei porquê, mas eu dei mamar pra ele. Eu tava vendo você, o que você tava fazendo aqui. Eu sempre cuido ver se você tá cuidando bem do filho, do meu neto, né? Por que que você tá me espionando, tio Sasuke? É, vamos dizer que sim e não. Estou espionando o meu neto. Você tá me espionando? Meu neto. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, mas você viu que eu coirei pra cuidar dele, né? Lógico, peraí, deixa eu entrar aqui. Ah, por que que você tem que quebrar toda vez que você vai entrar na minha casa? O quê? Eu tenho que quebrar a janela pra entrar. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou voltar a dormir. Eu espero que o Saruto não acorde mais, né? Você quer cuidar dele? Deixa eu ver como é que ele tá. Coloca aí no meu neto. Ele tá bem. Saruto, Saruto, Saruto. Ele tá bem, ele tá bem. Na, na, neném. Que o Orochimaru vai te pegar. Não, para de falar esse nome pra ele. Ai, para de me bater. Para de falar esse nome pra ele. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Ai, meu Deus do céu, eu não mereço você na minha vida. Tá, que sacou. Boa noite, Uchiha. Bonitinho. Ele também é o Zumaki, tá bom? Tá, você vai dormir? Eu vou voltar a dormir, né? Espero que ele não volte a chorar. Boruto. O quê? Tchau. Ai, meu Deus do céu. Sempre tenho que gastar com esse negócio de janela, aí ele sai de boa. Ai, deixa eu voltar a dormir. Ai, ninguém me falou que ia ser tão difícil cuidar de um filho. Ai, meu Deus do céu. Boruto. Ai, tio Sasuke, tô dormindo. O Saruto me acordou a noite inteira, já dormi um pouco. Boruto. O que foi, tio Sasuke? Acorda. Por que? Eu tô cansado. Vai, levanta, vai. Por que? Eu tô cansado, o Saruto chorou a noite inteira. Naruto. O que que tem o meu pai? Ele tá trabalhando já. Ele sumiu. Hã? Sumiu. O meu pai sumiu? Sim. Mas como assim sumiu? Do nada, não é possível, meu pai. Ele tá fazendo alguma coisa de importante. Ele não ia sumir assim do nada. E o Kawaki tá na vila. Quem tá na vila? O Kawaki. O Kawaki tá na vila? Sim. O que que ele quer? Tá atacando. O que que ele quer? O que que ele quer? Ele quer pegar seu filho e meu neto. Meu Deus do céu. A gente tem que esconder ele, tio Sasuke. A gente tem que esconder ele. Calma, ó. Vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou pra um lado e você vai pro outro, tudo bem? Tá, mas a gente tem que achar um lugar pra deixar ele, sabe? A gente não pode batalhar com o Saruto perto. Eu... Daqui ele. Eu vou colocar lá na... Na polícia de Konoha. Vamo lá. Vem cá. Mas será que tem alguém competente pra cuidar dele lá? Eu vou cuidar dele. Daqui. Ah, tem certeza disso? Sim. Daqui. Põe a mesa aí, tio Sasuke. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Kawaki tá na vila. Tá, então eu vou batalhar contra ele. Aonde que ele tá? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Onde que ele pode tá? Ele tá atrás do meu filho. Será que ele tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do meu pai? Ai, meu Deus do céu. Aonde que ele tá? Calma, eu tenho que encontrar ele. Tenho que encontrar ele. Tenho que encontrar ele. Aonde que ele pode tá? Onde que ele pode tá? Eu não posso deixar ele sequestrar meu filho. Se ele tá aqui... O que será que ele fez? O que será que ele pode ter feito na vila já? Ai, eu preciso achar esse cara. Eu preciso achar esse cara. Cadê, 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 cadê? Ali ele. Ali ele. Kawaki, saia da vila agora. Saia da vila agora, Kawaki. E, coach, entregue seu filho antes que eu tenha que te mandar pro mesmo lugar que eu matei o sétimo Hokage. O que que você fez com o meu pai? Você matou ele? Eu vou acabar com o mundo ninja. Você não vai acabar com o mundo ninja. Sabe por quê? Porque eu faço parte do mundo ninja. Quero ver você. Você quer ver agora a minha verdadeira força? Venha então me ataque com tudo. Tá bom então. Você pediu. Você pediu. Você não vai acabar com o mundo ninja. Meu Deus, ele é muito rápido. Meu Deus, olha essa velocidade. Meu Deus. Meu Deus. Sai da vila agora. Você não vai fazer parte. Você não vai pegar o meu pai. Você domina o elemento raio. Não é possível isso. Não é possível isso. Não, 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 não. O que que você tá... Ah. Meu Deus, ele também dominou o elemento água. Meu Deus, eu tenho que tomar cuidado com ele. Ele tá muito rápido. Você não é nada parecido comigo. Nada mesmo. Você acha que eu sou? Você para de falar que você é parecido comigo. Você não tem nada a ver comigo. Venha, 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 venha. Ele é muito rápido. Ah, então você domina o elemento fogo então. Ah, eu domina. Shidori. Eu domina. Ele sabe fazer o Shidori mesmo. Cadê aquele teu tio sassi? Cadê? Você não vai batalhar com ele. Meu inimigo é... Seu inimigo sou eu, não ele. Você sai de perto dele e do meu... Você não consegue nem me acertar. Vem, Moro. Tudo bem. Ah, meu Deus do céu. Ele é muito rápido mesmo. Ele é muito rápido mesmo. Ai. Calma. Cadê ele? Meu Deus, ele é muito rápido. Shidori. Eu também estou rápido. Ele não consegue me acertar tão. Não, eu não peguei. Ele parou. Ele parou. Parou. Calma. Eu vou usar o Rasenha. Rasenha! Ah, ele me prendeu. Ele me prendeu. O que é isso? Não, não, não. Você tem que ficar preso, Moro. Você não vai me prender. Meu Deus. O que é esse negócio que ele prende os outros? O que é isso? Que habilidade é essa que você aprendeu? É um jutsu de água. Ela tem pressão. Uma pressão muito forte. É como se você tivesse 100 vezes aumentado a sua gravidade. Ai. Então, você só está aqui na vila por causa do meu filho. Você só quer o meu filho mesmo? É lógico que eu quero. Você não vai conseguir. O meu filho. Você tenta. Para de tentar pegar meu filho. Você não vai conseguir pegar meu filho. Ele é meu filho. Lógico que eu vou. É lógico que eu vou. Ele é meu filho. Você não encosta a mão no meu filho. Não consigo acertar ele. Você não encosta a mão no meu filho. Meu Deus. Ele é muito rápido. Você não encosta a mão no meu filho. Você acha que vai conseguir me acertar mesmo? Eu acho. Eu só preciso te acertar uma vez. Negócio chato. Só preciso te acertar uma vez. Para te derrotar. Então, esse Rasenga. Esse Rasenga vai ser aumentado umas 100 vezes. Vem então. Vem. Vem. Estou com medo de explodir a vila inteira com esse Rasenga. Mas se acertar bem nele, eu consigo. Se eu conseguir acertar nele, eu consigo. Rasenga! Você saia de perto da vila. Saia agora da vila. Antes que eu acabe com você. Vai embora agora da vila. Eu voltarei. Eu acho que eu não te vejo de novo. Aqui na minha vida. Você não me derrotou ainda. Ele está muito mais poderoso. Mas dessa vez, eu consegui. Eu consegui enfrentar ele de igual para igual. Quer dizer que todo o meu treinamento valeu a pena. Só que ele realmente queria o meu filho. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Agora eu tenho que ver se o meu filho está bem. Acho que o meu chakra se esgotou naquela batalha. Estou tossindo um pouco de sangue. Boruto. Tio Sasuke. Boruto. Oi, Tio Sasuke. O que é isso? O que aconteceu com você? Eu acho que eu estou morrendo, Tio Sasuke. Que sangue é esse? Ai, é meu. Meu chakra acabou na batalha contra o Kawaki. Pera aí. Você achou o Kawaki? Sim, eu batalhei contra ele. Ai. O que aconteceu? O que aconteceu? Cadê o Kawaki? Eu expulsei ele da vila. Eu quase derrotei ele. Nossa. Muito bem. Tá. O seu filho, o meu neto está protegido, tá? Tá bom. Eu tenho que achar o meu pai. Ai. Não, calma, calma, calma. Você está muito machucado. Eu vou chamar alguns ninja médicos. Ai. Você tem que se acalmar. Tudo bem? Tio Sasuke, eu acho que eu não vou aguentar isso. Eu vou achar seu pai. Eu vou achar seu pai. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu vou acabar morrendo, Tio Sasuke. Calma, calma. Boruto. Boruto. Tio Sasuke. Não, Boruto. Cuida do meu filho. Ai. Boruto. Eu vou usar meu Shidori para tentar reanimar você. Ai. Não, Tio Sasuke, não. Ai. Shidori. Ai. Tio Sasuke. Vem, vem. Vem se consegue reanimar. Tio Sasuke. Tá te animando? Não. Vai mais uma vez. Agora vai ser muita voltagem. Se prepara. Eu acho melhor você chamar Sakura, Tio Sasuke. Ok, então. Tá. Fica aí, hein, Boruto. Eu não tenho muita escolha. Ah, eu acho que era uma coisa social neva. Eira. Eu vou aguentar.